Agora funciona, agora que ele tem aparentemente os poderes lá, pelo jeito que foi a espada que deu pra ele, aquele golpe maluco dele que ele deu no T-Rex funciona. Ela também é poderosa, os dois são uma dúvida perfeita. Ele não ficou overpower-o bastante pra, no caso, ela não valer nada, esse é um problema, na verdade, muitas obras, o protagonista foi tão forte que a heroína era companheira dele e acaba não valendo mais nada. Então... Tá uma dupla até legal, esses dois. Fofinha demais. Bem melhor, você é aquela armadura. Ah, você é bonitona também, eu admito, mas a outra é mais divertida a personalidade. É, o protagonista vai direto pra base lá, atacar tal heroína lá dos demônios. Você é uma mulher bonitona, mais uma. Eu tô agora acompanhando pela heroína, adorei ela. A história tava relativamente interessante, tava tão interessado, mas esse segundo episódio, pra mim, tipo, vendeu completamente a heroína principal. Essa garota aí, pelo jeito, ela vai até sempre lutando junto com o protagonista também. Então, se eles ficarem juntos, realmente, a partir de agora, é só... Nossa, a interação deles é divertida e tal, você fica shippando eles, a garota engraçada. Então, com certeza, agora eu continuo acompanhando esse anime.